Nas nossas aulas anteriores, nós vimos desde a definição das cargas do nosso projeto até a distribuição e identificação dos circuitos nas tubulações. Nossa aula de hoje, ela fechará esse ciclo básico e nós iremos aprender a calcular a bitola das tubulações por onde nós iremos passar os nossos fios. Aqui nós temos a distribuição que fizemos na aula anterior. E normalmente as bitolas das tubulações, elas são definidas por trecho, porque ela vai variar exatamente em função da quantidade de fios que passam no seu interior. Então nós vamos iniciar a partir do nosso quadro de distribuição, no sentido aqui dos quartos, no trecho entre o quadro e o próximo ponto de luz. Nosso ponto de partida está no item 6.2.11.1.6 da NBR 5410, que define os percentuais de ocupação dos eletrodutos pelos condutores. Então, se houver apenas um condutor no circuito, que é o caso dos cabos multipolares, onde um cabo é composto de vários cabos no seu interior, esse cabo não deve ocupar mais do que 53% da área daquele eletroduto. Havendo dois condutores, esse percentual não pode ultrapassar 31%. E nos casos mais comuns, que são os eletrodutos que contêm três ou mais condutores, o percentual de ocupação dos cabos não deve ultrapassar 40% de ocupação do eletroduto. Nós podemos determinar a bitola de um eletroduto de duas formas. A forma mais simples é usando as tabelas que são fornecidas pelos fabricantes de cabo e que definem as bitolas dos eletrodutos, já considerando todos os aspectos que são citados pela norma. A outra forma serve para qualquer quantidade e qualquer bitola de cabos no trecho. Nessa forma de cálculo, nós usamos essa fórmula para calcular a área dos cabos a partir do seu diâmetro externo e chegamos aos mesmos resultados que são apresentados nas tabelas. Vamos partir desse trecho que você vê aí. Nessa tabela, você pode ver que a área ocupada por cada condutor de 1,5 mm² é de 6,2 mm² e a área que vai ser ocupada por cada condutor de 2,5 mm² é de 9,1 mm². Agora você multiplica a quantidade de condutores pela área de cada condutor e aqui nós teremos as áreas ocupadas por cada circuito. A área total ocupada pelos condutores será a soma de todas as áreas encontradas. Nossos condutores aqui nesse caso, eles vão ocupar uma área de 39,7 mm². Como temos aqui 5 condutores, a norma diz que devemos ter uma taxa de ocupação de 40%. Vemos aqui nessa tabela, nessa coluna de 40%, que poderíamos usar o aerotroduto de 16 mm, mas nós vamos usar o diâmetro que é mais comercial, que é o diâmetro de 20 mm. Vamos agora ao nosso próximo trecho. Temos aqui os circuitos C1, com seção de 1,5 mm² e dois condutores. O circuito C2, com seção de 2,5 mm² e três condutores. Temos também o circuito C3, com seção de 2,5 mm² e três condutores. Então, usando a mesma tabela, você pode ver que a área ocupada por cada condutor de 1,5 mm² é de 6,2 mm². E a área ocupada por cada condutor de 2,5 mm², como nós já vimos anteriormente, é de 9,1 mm². E o processo é o mesmo. Você multiplica a quantidade de condutores pela área do condutor e vai achar a área total ocupada pelos cabos do circuito. Depois, no final, você encontra a área total ocupada por todos os condutores, que será a soma de todas as áreas encontradas. Então, nesse caso, os nossos condutores, eles vão ocupar uma área de 67 mm². Como temos aqui oito condutores, a norma diz que devemos ter uma taxa de ocupação de 40%. Então, vamos à nossa tabela, e na coluna de 40%, mais uma vez, nós vamos usar o diâmetro mais comercial, que é o de 20 mm. Vamos ao nosso próximo trecho. Temos aqui o circuito C1, com seção de 1,5 mm² e 3 condutores. O circuito C2, com seção de 2,5 mm² e 3 condutores. Temos também o circuito C3, com seção de 2,5 mm² e 3 condutores. Então, voltando à nossa tabela, você pode ver que a área ocupada por cada condutor de 1,5 mm, como nós já mostramos anteriormente, ela é de 6,2 mm². E a área ocupada por cada condutor de 2,5 mm² é de 9,1 mm². E repetindo o mesmo processo, vamos multiplicar a quantidade de condutores pela área do condutor. A área total ocupada pelos condutores será, novamente, a soma de todas as áreas encontradas. Nossos condutores, nesse caso, vão ocupar uma área de 73,2 mm². Como temos aqui 9 condutores, a norma diz que devemos ter uma taxa de ocupação de 40%. Vemos aqui, nessa tabela, na coluna de 40%, que podemos usar o eletroduto com diâmetro de 20 mm. Até o momento, nós calculamos trechos com até 9 condutores. Então, os demais trechos, que têm menos condutores no interior dos eletrodutos, nós não precisamos calculá-los. Nós vamos padronizar o nosso eletroduto em 20 mm. Assim, nós não teremos bitolas diversificadas de eletrodutos, e isso vai facilitar na hora da compra do material. Então, agora nós vamos calcular o eletroduto do nosso alimentador geral. Você lembra que, anteriormente, nós dimensionamos o nosso alimentador, levando em consideração possíveis aumentos de cargas, e o nosso cabo foi calculado e especificado como sendo de 4 mm². Então, nós teremos, no trecho do nosso alimentador geral, 3 condutores de 4 mm², e a área desses condutores é de 11,9 mm². Quando nós multiplicarmos o número de condutores pela área de cada um deles, aí nós teremos a área total de 35,7 mm², o que nos permitiria usar o eletroduto de 20 mm². Mas, nada impede que você tenha um eletroduto com um tamanho superior. Então, nós iremos usar para o alimentador geral, considerando que podemos ter aumentos futuros de cargas, vamos considerar um eletroduto de 25 mm². Ok, o nosso projeto básico está pronto. Agora, nós temos os condutores e os eletrodutos devidamente identificados. Você tem a opção de identificar os cargos e eletrodutos por toda a planta. Assim. Ou então, você pode fazer notas de projeto, como essas que você vê aí, e que irá deixar a sua planta assim, dessa forma. Essa escolha, ela é do projetista, em conjunto com o dono do projeto. Essa seria a apresentação final do nosso projeto. Mas, além disso tudo, há todo um conjunto de documentos que são emitidos, juntamente com a planta, e que estão descritos nas dicas de projetos, que serão disponibilizadas apenas na plataforma online. Na nossa nova série, intitulada Dicas de Projetos, será mostrado o desenvolvimento completo de um projeto, agora de qualquer porte, partindo do ponto zero até a sua ligação ao sistema elétrico da Concessionária de Energia Elétrica Local. Eu aguardo você lá na plataforma online. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.